Olá, pessoal, e bem-vindos ao podcast Locomania Podcast. Sou Monclar, seu anfitrião no episódio de hoje, onde discutiremos um tópico fascinante que está muito próximo do meu coração. Quando era criança, passava horas e horas jogando videogame, sem saber que um dia essa paixão me levaria a explorar o incrível mundo do desenvolvimento de jogos. Hoje, temos a sorte de ter conosco o Triki Mons, preparador final na fábrica da Aston Martins Sul do País de Gales, que nos dará alguns insights sobre o mundo dos veículos de alto desempenho. Triki, seja bem-vindo ao programa. Obrigado, Monclar. É um prazer estar aqui. Para começar nossa conversa, vamos falar sobre uma notícia recente que chamou minha atenção. Um ex-analista de ações da Absoluto Partners, Bernardo Barroso, lançou uma plataforma de financiamento coletivo chamada Future Labs, que se concentra exclusivamente no nicho de jogos. A plataforma tem como objetivo ajudar os desenvolvedores de jogos a arrecadar dinheiro para lançar novos produtos e criar um senso de comunidade e ecossistema em torno de si. Triki, como alguém que trabalha em uma indústria diferente, o que você acha dessa iniciativa? Bem, Monclar, acho que é uma ideia fantástica. Assim como na indústria automobilística, novas ideias e inovações são cruciais para o crescimento e evolução da indústria de jogos. Ter uma plataforma como a Future Labs, que reúne desenvolvedores e investidores, pode realmente fazer a diferença para tirar do papel projetos novos e empolgantes. Me desculpe, clique, mas eu não entendo muito sobre financiamento coletivo. Pode me explicar como se eu fosse uma criança? Claro. O financiamento coletivo é uma maneira de arrecadar dinheiro para um projeto ou ideia, pedindo a um grande número de pessoas que contribuam com pequenas quantias de dinheiro. Assim, a pessoa ou grupo por trás do projeto pode coletar os recursos necessários para tornar sua ideia realidade. É como um grande grupo de pessoas se unindo para ajudar a fazer algo acontecer. Ótima explicação, Triki. Agora, deixe-me compartilhar um fato curioso antes de prosseguirmos. Você sabia que o primeiro videogame já criado foi chamado Tênis para 2 e foi desenvolvido em 1958 pelo físico William Jim Botton? Não tinha nada a ver com os jogos que temos hoje, mas é interessante ver o quanto avançamos desde então. Isso é fascinante. Eu não fazia ideia de que os videogames existem há tanto tempo. Triki, tenho uma pergunta para você que pode ser um pouco polêmica. Algumas pessoas argumentam que veículos de alto desempenho, como os que você trabalha, contribuem significativamente para a poluição e as mudanças climáticas. Como você concilia seu trabalho com essas preocupações? É uma preocupação válida e algo que levamos muito a sério na Aston Martin. Estamos constantemente trabalhando no desenvolvimento de tecnologias mais limpas e eficientes para nossos veículos. Embora nossos carros sejam de fato de alto desempenho, também nos esforçamos para minimizar seu impacto no meio ambiente. Ouvi dizer que alguns carros de alto desempenho estão sendo feitos com materiais totalmente biodegradáveis. Isso é verdade? Não exatamente, Marcos. Embora tenha havido avanços no uso de materiais mais sustentáveis na fabricação de automóveis, ainda não estamos em um ponto em que os carros sejam totalmente biodegradáveis. No entanto, é uma área de pesquisa contínua e podemos ver desenvolvimentos significativos no futuro. Falando em desenvolvimentos, há um tópico em alta que gostaria de discutir. Trata-se do lançamento do Aston Martin DBX-707, que não só é um dos SUVs mais rápidos, mas também o mais potente do mundo. Quais são suas opiniões sobre este impressionante veículo? O DBX-707 é realmente um veículo extraordinário que mostra o compromisso da Aston Martin com o desempenho e o luxo. Seu motor de 707 cavalos e a aerodinâmica avançada o tornam uma verdadeira maravilha da engenharia. Tenho muito orgulho de ter participado de seu desenvolvimento. Ei, vocês sabem qual é a diferença entre um porco espinho e um Aston Martin? No porco espinho, os espinhos estão do lado de fora. Ha ha ha! Essa foi boa, Fernanda. Risadas são sempre bem-vindas aqui. Triki, você mencionou o potente motor do DBX-707. Poderia nos contar mais sobre suas capacidades de desempenho? Claro. O DBX-707 é equipado com um motor V8 de 4.0 litros que produz 707 cv e 91,8 kgfm de torque. Isso permite que o SUV acelere de 0 a 100 km por hora em apenas 3,5 segundos, tornando um dos veículos mais rápidos de sua categoria. A suspensão e a dirigibilidade também foram ajustadas para proporcionar uma experiência de condução excepcional. Isso é realmente impressionante. Antes de encerrarmos, aqui está mais um fato curioso para nossos ouvintes. Você sabia que o primeiro Aston Martin foi construído em 1915, mas a empresa teve que esperar até o fim da Primeira Guerra Mundial para vender seu primeiro carro? É incrível ver o quanto a empresa avançou desde então. Com certeza. A Aston Martin tem uma rica história, e é uma honra fazer parte dela. Obrigado, Triki, por se juntar a nós hoje e compartilhar suas ideias sobre o mundo dos veículos de alto desempenho. Aos nossos ouvintes, esperamos que vocês tenham gostado deste episódio do Locomania Podcast. Por favor, lembrem-se de curtir, se inscrever e compartilhar nosso conteúdo para que possamos continuar trazendo discussões mais interessantes. Até a próxima!